Aqui no vídeo show a gente tem um quadro que mostra pessoas que sonham em trabalhar na televisão. Tá muito legal essa matéria, é o Quero Ser. E hoje vamos conhecer um sério candidato a jornalista. O João, pode deixar que ele mesmo se apresenta. Oi pessoal, meu nome é João, eu moro na cidade de São Paulo, tenho 8 anos e eu gosto de assistir jornal. O meu sonho é conhecer o estúdio da Globo e ser jornalista. Há alguns tempos atrás eu gostava de fazer jornal aqui em casa e o nome do jornal era Jornal do Mundo. A maioria das vezes era no fim de semana. Eu não preciso ficar olhando na câmera. É tipo, a câmera tá aqui, mas eu tô olhando pra lá. Olá gente, o Jornal do Mundo já começou aqui. Veja os destaques do jornal. O João começou a se interessar pelos jornais. Na época do impeachment, uns dois anos atrás, mais ou menos a gente deixava a TV muito ligada. Ele começou a prestar atenção nas vinhetas, principalmente, dos jornais. E foi conhecendo todos os apresentadores dos jornais da Globo desde as 5 da manhã. Ele queria acordar pra assistir o hora a um, de madrugada, colocar o despertador. E aí, atualmente, ele conhece tudo, assim, nos jornais. Eu ouvo o meu soco. É, então, você ouve o seu soco. Eu ouvo, eu falo e ouvo o meu som aqui ao mesmo tempo. O jornais é que é onde ele é mais interessado. O jornalismo, pra ele, ele quer ser jornalista, né? Só fala nisso. Fiz um bolo pra ele de aniversário, que tinha um jornalista, sabe? Em cima ele achou o máximo. Foi o máximo, né? Vamos agora ao que todo mundo que tá de folga quer saber como é que fica o tempo nesse feriadão. A previsão do tempo no sábado vai ser de nublado. No domingo vai sair um pouco de sol com máxima de 12 graus e mínima de 22 graus. E na segunda-feira vai sair mais sol ainda, com calor de 28 graus. Como é que tá meu áudio? Nós estamos aqui com três meninas aqui. Maria, Tereza, Marina e Etna, que eu vou entrevistar, perguntar coisas pra ela. Daí elas vão responder. Eu adoro que ele seja assim, bem avó, né? Acho um gênio. Quando quer cuidar do João, né, gente? É muito bom, porque ele é uma criança muito especial e eu gosto muito dele, pela inteligência dele, porque ele está sempre atualizado com as notícias do mundo. Quando eu ando nas ruas, as pessoas falam assim, ele às vezes fica falando, o pessoal fala, nossa, que menino inteligente, você sabe de tudo, né? Ele fala, sei sim, porque eu quero ser um grande jornalista. Então, o pessoal fica tudo assim, admirado dele. Como que o microfone capita o meu sinal, que se a minha boca tá aqui hoje aqui? Gente, eu não tô conseguindo. Eu quero engravidar hoje. Exatamente. Relógio biológico despertou geral. E Ed, nessa babá emocionada, que é mais fofa do mundo. Que bem, orgulhosa. Muito bacana, muito bacana. E agora que a gente já conheceu o João e tá apaixonado por ele, chegou a hora de mostrar como é a rotina de um jornalista. E Doni Denuti, o âncora do jornal hoje, é quem vai fazer as honras da casa. Eu achava que não era tanta vista, mas tem muita. Temos uma visita ilustre hoje aqui no Jornal Hoje? Procede isso? Tudo bem? Sim. Qual que é o seu nome? João. É você que quer ser jornalista? Uhum. É, mas esse aqui, ó, é o estúdio do Jornal Hoje. Então, eu tive uma ideia, queria ver o que você acha de passar uma manhã de jornalista. Uhum. Você ter o mesmo passo a passo que nós apresentadores temos antes de entrar no ar. Uhum. Fechado? Então toca aí. Isso aqui ainda muda com a iluminação daqui a pouquinho. Essa só, senta aqui. Vê como é que você se sente. Ó. Bacana. A gente tem que escrever as notícias, tem que ler aqueles assuntos onde aparecem imagens com a nossa voz, mas a gente não tá no ar, que a gente chama em off. E eu tenho alguns textos lá pra gravar. Um a respeito de um jornalista e outro a respeito de uma agência. Uhum. A gente teve um crime. Então eu vou lá na cabine de locução. Onde que é? Quer acompanhar? É aqui, ó. Tá vendo aquela portinha que tem o número 2? Uhum. Nossa. Aqui os botões onde a gente seleciona qual vai ser a ilha de edição que vai receber esse áudio que nós vamos gravar. Então olha só. A gente tira dessa ilha 8, coloca na ilha 10. Assim? É. Vê se encaixa. Boa. 3, 2, 1. Durante a madrugada, três explosões destruíram o prédio e o caixa eletrônico. Oi. Como é que tá? O que você tá fazendo aqui? Tô conhecendo. O que você já viu aí? Já vi a redação e o estúdio do jornal hoje. Tá gostando? Tá tudo em ordem? Sim. Eu faço uns jornaizinhos em casa. É mesmo? Mas faz ter algum tempo que eu não faço. Olá, seja muito bem-vindo ao Jornal da Copa de Direção de Uma da Sagem. Agora é uma hora pelo horário de Brasília. Sabe quando eu era pequena, eu também adorava. Eu não tinha câmera naquela época, porque era caro, câmera, não tinha câmera. Então às vezes na escola eu botava um amigo meu com um rolinho de papel higiênico. Sabe aqueles rolinhos de papel higiênico? Sim. Ele ficava de um lado olhando assim pra mim e eu ficava falando das notícias também. Como um telescópio. Como se fosse um telescópio. Como fazer? Como se fosse uma escalada. Vai lá a sua parte. E aí eu vou fazendo a minha e a gente faz. E aí eu meia. Como que você leria? Boa tarde. Está começando o Jornal do João. O melhor jornal pra quem quer saber todas as notícias. Boa tarde. Tudo bom, João? Sim. Cadê meu beijo? É você que quer ser jornalista também? Uhum. Você quer ir na rua ou você quer ficar assim em estúdio? Na rua, estúdio. Quer ficar no estúdio, né? Uhum. Ai, meu telão é muito boa, né? Já identificado. Posso te dar um abraço? Uhum. Tudo bem? Quantos anos você tem? Oito. Uau! Meu Deus! E já sabe que quer ser jornalista? Uhum. Que nem o... Vamos achar aqui. Que nem o Doni, na bancada? Uhum. Que legal. E me disseram que você sabe tudo de previsão do tempo, é verdade? Hum, mas eu vi hoje no ar que estava a máxima de 20 e mínima de todos. Muito bem! Você vai lembrar desse dia? Ah, eu acho que sim. Acho que sim? Então vamos fazer o seguinte. Eu estou com o microfone ainda, mas para te ajudar a lembrar e te dar sorte ao longo desses próximos anos, vou dar de presente a gravata que eu usei hoje para apresentar o jornal. Fechou? Aí você pode fazer um jornal seu, que você grava na sua casa, com essa gravata que já foi para o ar aqui no Jornal Hoje na Telegruna. Fechado? Uhum. É sua. Valeu, obrigado, viu? Uhum. Sim. Vídeo Show, dá tchau para o Vídeo Show. Tchau. Valeu, Vídeo Show, obrigado pela oportunidade, muito bacana. Obrigado, João, prazer de conhecer. Beijo para vocês, tchau. Você não fez mais nada. Olha só, eu queria agradecer toda a equipe do Jornal Hoje, queria agradecer ao Doni também, a Maju, por todo esse carinho com o João. Realmente, esse moleque tem um futuro brilhante. Que legal, que legal. Matéria incrível, galera. Muito bom, muito bom. Beijo, beijo. E tem a interatividade do nosso pequeno. Bota aí, Ana. Tem várias. Mas eu não estou conseguindo me controlar aqui, olha. A Dayana mandou. A carinha dele olhando para o Doni, segurando a emoção. Que fofo. Muito fofo, gente. Só conseguia falar. Uhum. Não conseguia falar mais nada. Olha, gente, a carinha dele. É. Olha isso. Demais, meu. Demais. Não, não dá. Não tem condições. Olha. Ai, que fofura. O pequeno jornalista João na bancada do JH, imitando o Doni Denut, dá vontade de agarro no potinho. Olha, Lucas. Tem mais um. Meu Deus, é muita fofura para uma criança só. Que coisinha mais linda e como é inteligente. Juliana mandou. Gente, eu não sei se eu tenho um filho desse, se eu consigo soltar. Eu queria abraçada nele assim. Eu também. Maravilhoso. Você é linda também, fofa, Ana Clara. E parabéns também para a família por incentivar esse dom do João. Exatamente.